Hugo do Goiás, o Fábio Santos aí tem duas situações, três a primeira é que eu nunca vi ele jogar muito eu não posso dizer fez um golaço contra o São Paulo, foi o gol do campeonato ninguém jogou bem no Goiás esse campeonato, mas vamos lá mas tem duas opiniões a primeira opinião é do Fábio Santos, inclusive esteve hoje nos canais ESPN, puta cara a gente boa se Fábio Santos a gente boa demais o Fábio Santos deu uma entrevista dizendo que não conhece ele, e a outra é do Felipe Luiz que me chamou a atenção, e o Felipe Luiz é um cara que ele entende de futebol e ele elogiou o Hugo ele fez elogios pro Hugo, participou de um podcast e fez elogios pro Hugo, então assim é um cara que eu vou esperar pra falar alguma coisa primeiro porque eu não ouvi ele jogar e é, eu sujo da minha parte falar de um cara que eu nunca vi eu prefiro ver o cara jogar e dar minha opinião como eu sempre falei, por exemplo do Fausto Vera